CFOPE facilita o workshop, lei número 4 para 2012, com o direito de ver na obrigação para trabalhadores no empregador de Sira e no município de Aileu. Diretor CFOPE, município de Aileu, Jacinto e da Costa Tepen, atividade do workshop, a introduz lei de trabalho no meros RAD para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, mas a juventude, trabalhadores no empregador de Sira, a entenda no que ela implica o futuro. O objetivo é que a lei de trabalho no número 4 de 2002, com o empregador de Sira e o jovem de serviço no empregador de Sira e no município de Aileu. CFOPE, município de Aileu e o jovem de serviço no empregador de Sira e no município de Sira e no município de Sira e no município de Aileu. CFOPE, 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 município de Aileu.